Hoje eu vou contar para vocês a história de um investidor muito rico que gastou cerca de 2 milhões de dólares no mercado de skins de CSGO Porém, esse mesmo cara é, ou pelo menos foi, extremamente tóxico, extremamente desrespeitoso Mereceu muitas pessoas na comunidade Em pouco tempo, em apenas 5 meses, ele se tornou o maior investidor da história do jogo E ao mesmo tempo, também se tornou não só um dos mais odiados, como um dos mais burros Olha a sada Deu muito dinheiro, fazendo burrice Parte disso foi culpa do seu ego inflado e ele passou tanta vergonha que sumiu Vou contar para vocês hoje a história do Lunar Um investidor tóxico, muito rico e ao mesmo tempo o mais burro da história do CSGO Vem comigo CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus Teste skins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO Use o cupom DOG e ganhe 2% de bônus na hora da venda Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Faxio1337, mais um vídeo sobre o Ronto das Kings e no vídeo de hoje eu irei falar sobre o Lunar, direto de Abu Dhabi Há cerca de 5 meses atrás eu fiz um vídeo sobre ele Um investidor desconhecido que apareceu de uma hora para outra nessa comunidade e investiu mais de 2 milhões de dólares em pouco tempo Hoje seu inventário está vazio Eu vou até esconder esse cara da Steam porque esse tipo de pessoa eu quero distância Galera, antes de tudo, precisamos entender que skins de CSGO não são semelhantes a NFTs ou criptos Não, skins de CSGO são itens de coleção Quando você investe em skins de CSGO, você espera no mínimo 1 ano ou até 5 anos para ter um lucro Para ter um profit Quem investiu em skins lá em 2016 e guardou até agora, ganhou muito dinheiro Mas não compra uma skin esperando que em 6 meses ela dobrará de valor porque não é assim que funciona Quando o Lunar chegou à comunidade de CS, em junho de 2021, todos ficaram surpresos Um desconhecido, aparentemente do Emirados Árabes, investindo muita grana em skins de CSGO Rapidamente, o Lunar comprou 8 adesivos Titan holográficos de Katowice 2014 Pagando 60 mil dólares em cada Ele comprou de um trader famoso chamado Mitão Cat Poucos dias depois, o Lunar já contabilizava 13 adesivos Titan em seu inventário O que dava um investimento total aí de pelo menos 750 mil dólares Isso foi bizarro, ele estava em busca de mais Até então, no mundo existiam 52 Titans negociáveis O Lunar tinha 13, ou seja, ele tinha a grande parte de todos os Titan no mundo A longo prazo, era bem provável que ele conseguisse sim um lucro com esse investimento Mesmo pagando muito caro, mesmo pagando cerca de 60 mil dólares em cada Se ele fosse paciente, ele poderia ter muito lucro com essas negociações E o mesmo disse que faria isso, ele disse que guardaria os stickers por alguns anos Enfim, depois desse grande investimento, ele começou a investir em luvas Mais especificamente, em apenas duas luvas A Driver Gloves Black Tie e a Moto Gloves Sangue Pressurizado Duas luvas, ele comprou várias e várias dessas luvas A maioria em Minimal Wear E são skins que são dropadas na caixa Snakebite e Broken Think O problema é que essas duas caixas estão sendo cada vez mais abertas E várias dessas luvas estão sendo dropadas E aí vamos para o conceito básico do mercado Oferta e demanda A oferta dessa luva é alta, eles tem várias no mundo E arrisco dizer que embora sejam luvas bonitas, a demanda não é tão alta Tem muita luva melhor, muita luva mais legal Cara, eu nunca entendi o investimento do Lunar nessas luvas Mas, fazer o que? O cara já tinha comprado 13 Titans Na minha cabeça ele não estaria comprando essas luvas à toa Mas que ele foi um completo burro em gastar muita grana nessas luvas Foi Ele comprou 500 E a todo momento ele ficava se orgulhando disso Ele ficava se orgulhando desse novo investimento Não sei, ele achava que era algo bom Mas não era Ele dizia que queria comprar mais dessas luvas Falava para quem tivesse essas luvas anunciadas Que poderiam aumentar o preço Que ele pagaria mesmo assim, né? Dizendo que o preço estava muito baixo Ele queria manipular o mercado Isso é fato O Lunar, ele é um investidor em criptomoedas E ele tentou fazer algo que, talvez, no mundo das criptomoedas daria certo Mas as skins CSGO não são criptomoedas E o que parece é que ele nunca soube disso Essas luvas que ele comprou O valor pago caíram cerca de 40% do valor que ele pagou por cada uma Ou seja, foi, cara, o risco de dizer que o pior investimento da história do CSGO Principalmente por ter sido em larga escala, né? Vários itens Ele não era só um cara péssimo investindo em skins CSGO Como também na hora de tratar as pessoas E aí chegamos na parte onde iremos falar sobre como o Lunar era tóxico Como que ele desrespeitava as pessoas E se sentia superior pelas skins que tinha E era prata, fazia uns tweets Tentando se aparecer mostrando que matou vários numa partida Prata E aí as pessoas respondiam esses tweets E, pô, ele era super grosso, tá ligado? Ele mandava a pessoa calar a boca Falava que iria encontrar as pessoas e puni-las Mas o que eu acho? É mandar alguém calar a boca e falar que vai atrás pra punir a pessoa é de boa Quando comparado a isso Ele reclamava das pessoas não elogiarem ele no final de uma partida E o pior Ele tava reclamando das pessoas seguirem ele no Twitter Apenas pelos sorteios que ele fazia Sendo que ele criou isso Ele, pô, ao invés de criar um conteúdo Ou, enfim, falar sobre investimentos Passar dicas Tratar bem as pessoas Ele fazia totalmente o contrário E depois saiu reclamando porque as pessoas não gostavam dele E que estavam ali apenas pelos sorteios Resultado O Lunar começou a ser odiado pela comunidade Enfim Vocês lembram dos Titans Que ele comprou por 60 mil dólares? Total lá de 13 Titans Então O Lunar acabou se desesperando E o mesmo que dizia que guardei os adesivos por alguns anos Não conseguiu segurar 6 meses No desespero Ele vendeu todos por 45 mil dólares 15 mil dólares A menos do que ele pagou E ele vendeu pro mesmo cara que ele tinha comprado Alguns meses antes Por 60 mil dólares O Mitão Cat Ou seja, parabéns ao Mitão O melhor negócio que ele fez Foi vender adesivos Titan Por 60 mil dólares E em pouco tempo Recomprá-los por 45 mil Nossa Senhora O Lunar vendeu todos os Titans Por cerca de 550 mil dólares Teve um prejuízo aí De 200 mil dólares Com as luvas Ele também teve um prejuízo gigantesco Gigantesco Vendeu todas E estimamos aí Que o prejuízo tenha sido De 200 a 350 mil dólares Outras skins Ele também vendeu pro Mitão Cat A WP Dragon Lore Gangner Medusa The Prince Algumas skins Doppler Com fases raras Enfim Talvez ele não tenha perdido tanto dinheiro Mas no geral O rei dos investimentos Rei entre aspas Perdeu cerca de 400 a 500 mil dólares Cinco meses Parabéns Lunar Parabéns e o seu cocô Ele passou uma vergonha gigantesca Sumiu do Twitter O perfil dele na Steam Como eu mostrei Já não tem mais nenhuma skin E eu acredito sim Que parte disso Foi o seu ego Extremamente inflado O Lunar poderia ter criado laços Com pessoas extremamente experientes Desse cenário Que ensinariam muito pra ele Ele poderia sim ser um anônimo Que investe alto no mundo das skins E mesmo assim ser adorado Pela comunidade Pelas coisas que faz Pelas pessoas que ajuda Pela forma que trata os outros Aqui no Brasil a gente tem o exemplo do HK Ninguém sabe quem é o HK Mas todo mundo percebe Que ele é uma pessoa fenomenal O cara tem dinheiro O cara investe em skins Mas trata todo mundo bem Todo mundo bem Ajuda muitas pessoas Vários streamers pequenos Então assim Enfim O Lunar buscou isso tudo Uma vez eu escutei Alguém falando assim Você quer investir em Bitcoin? Em criptomoedas O seu primeiro investimento Tem que ser num livro sobre E eu acho que o erro do Lunar Foi esse Ele investiu 2 milhões de dólares Em um mercado que ele Não tinha nenhum conhecimento Obviamente que pra ele chegar Investindo toda essa grana Ele, pô É multimilionário Talvez bilionário Então o cara não tá pobre O cara não tá Passando dificuldade Não Mas foi uma grande perca E todos nós aqui Corremos o risco De perder dinheiro Comprando skins Ou comprando qualquer outra coisa Investindo em qualquer outra coisa O Lunar só passou vergonha Porque ele se sentiu superior Se ele só perdesse Mas ele fosse um cara sensacional Enfim Como eu já disse Como eu acho que as pessoas devem ser Cara Teremos dó Ninguém ficaria feliz Com isso que aconteceu Acho que vocês entenderam o ponto E lembre-se Skins de CS não são criptomoedas Não são tão líquidas E as pessoas compram Pela aparência Afinal são skins E é isso Espero que vocês tenham gostado Só lembrando Todos os dias aqui no canal Cachorro 337 Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo Da hora Relacionado a Skins Se inscreva Ative o sininho E passa aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí, mano Eu rio aqui por aqui Até o próximo dia no canal Cachorro 337 Fá No